Música Queridos amigos e irmãos, faltam só poucos dias para celebrar o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. E neste nosso encontro, nós queremos contemplar Maria, serva da misericórdia. Maria, na anunciação, respondeu positivamente ao chamado de Deus e sobre ela desceu o Espírito que a tornou mãe. Quando Maria disse ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se a mim segundo a tua palavra, a sua casa, a casa de Nazaré, se tornou então a casa da misericórdia, onde foi concebido o Filho do Misericordioso. Maria, habitada pela misericórdia, nos pede de abrir mente e coração, paixão e forças para nos colocar a serviço de Deus, que quer encontrar o homem também através de nós. Maria, casa, hospitaleira da palavra, deixou que Deus escrevesse nela a sua história de salvação. Maria, casa da misericórdia, nos ajuda a crescer na acolhida, na escuta, na conservação da palavra de Deus, para que encontre sua morada em nós. E é exatamente esta palavra que nos pede com insistência de olhar para quem sofre, quem precisa de uma palavra de salvação e de amizade, quem espera um telefonema, ou uma visita no hospital, na prisão, em casa, quem pede uma oração, uma atenção, quem foi abandonado pela sua família, quem vive e dorme na rua, quem é migrante, quem foge da guerra, quem tem frio e fome, quem bate à nossa porta. Esta palavra torna atuais para nós as obras de misericórdia corporais e espirituais. Nos envia como apóstolos da acolhida e misericordiosos da misericórdia. Se acolhermos a palavra de Deus, que tornou fecunda a Virgem Maria, também todas as nossas casas poderão se tornar casas da misericórdia. Nossas dispensas aumentarão. Nossas mesas se fazem partilha, nossos bens compartilhados. Lembrando aquele gesto do Lava-pés, onde Jesus se revela como o servo. Se Deus tem o poder de servir, Maria acolheu o Espírito de Deus e ela colocou-se a serviço. Podemos servir sem Deus habitar em nós? Nossa casa, nossa comunidade já está servindo com misericórdia? Jesus, antes de morrer e de ressuscitar por nós, realizou um gesto que ficou gravado na memória dos discípulos, o Lava-pés. Um gesto inesperado e perturbador, a ponto que Pedro não quis aceitá-lo. Repitamos as palavras finais de Jesus. Entendeis o que vos tenho feito? Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Deste modo, Jesus indica a nós, seus discípulos, o serviço como caminho a percorrer para viver a fé nele e dar testemunho do seu amor. O próprio Jesus aplicou a si a imagem do servo de Deus usada pelo profeta Isaías. Ele, que é o Senhor, faz-se servo. Lavando os pés aos discípulos, Jesus quis revelar o modo de agir de Deus em relação a nós e dar o exemplo do seu mandamento novo, de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, ou seja, dando a vida por nós. O próprio João o escreve na sua primeira carta. Nisto conhecemos a caridade. que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meus filhinhos, continua São João, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. O amor é o serviço concreto que prestamos uns aos outros. O amor não são palavras. São obras e serviço. Um serviço humilde, feito no silêncio e no escondimento. Como o próprio Jesus disse, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. servir é pôr à disposição os dons que o Espírito Santo nos dispensou para que a comunidade possa crescer. O serviço expressa-se na partilha dos bens materiais, para que ninguém permaneça na necessidade. A partilha e a dedicação a quem está em necessidade é um estilo de vida que Deus sugere a todos. Não esqueçamos que, lavando os pés aos discípulos e pedindo-lhes para fazerem o mesmo, Jesus nos convidou também a confessar reciprocamente as nossas faltas e a rezar uns pelos outros, a fim de nos sabermos perdoar de coração. Neste sentido, recordamos as palavras do Santo Bispo Agostinho quando escrevia que o cristão não desdenhe de fazer o que Cristo fez. Porque quando o corpo se inclina até os pés do irmão, também no coração se acende ou, se já existia, alimenta-se o sentimento de humildade. Perdoemos-nos reciprocamente as nossas faltas e rezemos pelas culpas uns dos outros, de modo que, de alguma maneira, nos lavemos mutuamente os pés. Conta o Papa Francisco, o amor, a caridade, é serviço. Ajudar os outros, servir os outros. Há tanta gente que passa a vida assim, no serviço dos outros. E o Papa dizia, a semana passada recebi uma carta de uma pessoa que me agradecia pelo ano da misericórdia. Pedia-me que rezasse por ela, para que pudesse estar mais próxima do Senhor. Esta pessoa passa a vida cuidando da mãe e do irmão. A mãe é idosa e está acamada, lúcida, mas não pode se mover. E o irmão é deficiente, está numa cadeira de rodas. A vida desta pessoa consiste em servir, servir, ajudar. e isto é amor. Quanto te esqueces de ti mesmo e pensas nos outros, isto é amor. E, como lava-pés, o Senhor ensina-nos a servir, ou melhor, a ser servos, como Ele foi servo para nós, para cada um de nós. A tua vocação no Maria é de estar desde sempre e para sempre à disposição do Senhor. Serva de Deus e serva dos homens. Serva e não dona. Serva porque é mulher de fé. Assim te preparaste para tornar-te a mãe do Senhor sem vangloriar-te. Abandonada a palavra, foste por ela transformada. confiada a Deus, foste tomada entre os seus braços. Amando-o sobre todas as coisas, foste amada por Ele completamente. Invoca sobre nós o Espírito do teu Filho e ensina-nos a servir a Deus e aos irmãos na humildade e no escondimento, tornando-nos servos da misericórdia. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.